Minha vida me desculpa só O Fábio é maravilhoso Derrubando na internet O que te fez E deve ser Egy Éh O que é o túm do Parque? O que é que é a minha palestra? E se me engança o meu Deus O que é o que é o que é? É o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vára a sua fé, que a minha filha se vê em E a minha filha é o meu amor E a sua fé, que a minha filha é o meu amor Obrigado.